Vamos falar agora de muitos atletas que acham que é impossível a gente dedicar a vida dura de treinos e ainda ter tempo para cuidar da vaidade. Será que dá tempo? É, Claudinha, olha, definitivamente esse não é o caso da jogadora de basquete Ingrid Vasconcelos. Bom, além dela mandar muito bem dentro de quadra, a pernambucana também é considerada a musa do time. Apesar de ser vaidosa e linda, Ingrid raramente se maquia, como se precisasse, né? A bela jogadora de basquete de 1,85m de altura se transforma quando capricha na produção. Para a ex-modelo, até mesmo a sala de casa serve de passarela. Foi justamente nas passarelas e diante das lentes dos fotógrafos que Ingrid Vasconcelos passou a ser conhecida. A altura sempre foi um diferencial. Ah, aquela piadinha sempre rola, né? Tá, ó, frio em cima. Ué, como é que tá aí embaixo? Tá legal também? E se você acha que 1,85m já está bom, veja isto. A pernambucana é apaixonada por sapatos de salto alto. Tem vários. Quanto mais alto, melhor. Olha o meu tamanho. Olha onde é que eu tô. Olha aqui, bate no ombro dela. Você tem 1,85m. Um salto 10 desses... 1,95m, por aí. O dia da jogadora é corrido. Cuidar de casa e do filho, Ian, de dois anos, são tarefas prazerosas. Treino, chegar aqui, agarrar ele o máximo possível, que depois tem treino de novo. Tentar buscar. Fala um oi pra ele. Olha quem vai te entrevistar. Olha quem vai te entrevistar. Segura com força. Vai. Vai me entrevistar? É. Pergunta pra mim como é meu nome. Sou Ian. Meu nome é Ingrid. Deixa eu falar pra você. E como é o seu? Ian. Ian tem quantos anos? Dois. O garoto desde cedo já convive com outra paixão da mãe. O basquete. O quarto de Ian é todo decorado com bolas e cestas. E pergunte a ele o que vai ser quando crescer. Basque. Nós acompanhamos um dia na vida de Ingrid. E olha que ela se divide em muitas para dar conta do recado. Ian, é claro, é a prioridade. Só depois de levar ele para a escola, que a atleta tem tempo para ela. Depois de um dia cuidando do filho e também da casa, é aqui na quadra, ó, que a Ingrid se sente à vontade. A pivô do América mostra que também sabe fazer bonito no esporte. A paixão pelo basquete surgiu ainda criança. A altura ajuda e a dedicação também. Em um time de estrelas, como as norte-americanas Tiffany e Tamara, além das brasileiras Érica, Nádia e Adrianinha, a pernambucana busca espaço. Eu acho que a gente tem que aproveitar o máximo possível estar aqui no treino. O tempo que tiver no jogo, aproveitar, dar o seu máximo aqui. E, pô, tem tanta menina aqui experiente para mostrar isso para a gente. Eu que sou mais nova, tento absorver o máximo possível que elas passam para mim. É, vamos dizer assim, que é um sonho. Um dos melhores times do Brasil, eu estou aqui. Para o treinador Roberto Donelas, um time diferenciado que ainda conta com a beleza das jogadoras. Ele é muito bom, né, você trabalhar com mulheres bonitas. Mas, assim, elas sabem que na hora do jogo a beleza fica em segundo plano e elas têm que serem eficientes. E a gente cobra bastante essa eficiência. A loira de olhos verdes não passa despercebida. Na arquibancada, os pequenos torcedores se encantam. Ela é bonita ou não? É. Mas será que, diante da musa do basquete, a coragem é a mesma? Todo jogo me apoia bastante. A ex-bela das passarelas, hoje, é a bela das quadras pernambucanas. Quem ganha nesta história é o esporte. É demais.